Eu tô aqui, minha cozinha é da Mari Esperando pra ver qual vai ser a nova receita dela Eu acho que a receita dela tem a ver com que eu gosto muito, com banana Mas não custa nada perguntar, o que tem pra hoje, Mari? Oi pessoal, estamos de volta mais uma vez no canal Cozinhando com o Mari Tudo bem, Mari? Tudo bem E aí, Mari, o que é que nós temos pra hoje? Nós temos pra hoje doce de banana Hum, que sobremesa deliciosa, Mari, doce de banana Quais são os ingredientes? Os ingredientes são, vocês vão precisar de oito bananas nanicas, que é mais docinha, né? Certo Vocês vão precisar de duas xícaras de açúcar, né? Ok E vocês vão precisar também de duas gelatinas Uma sabor de uva, outra sabor de abacaxi Certo Bora lá preparar então, Mari? Bora, então vamos começar amassando as bananas, tá bom? Certo Eu vou amassar a banana aqui Daqui a pouco, quando tiver tudo amassadinho, eu volto, tá bom? Tá ok, então até mais Até mais Então pessoal, já amassei as bananas aqui, oito bananas amassadinhas Agora eu vou colocar numa panela, tá bom? Certo Vou colocar numa panela aqui Muito bem Nessa panela vai ao fogo, Mari? Sem dúvida Me pegou, hein? Aí vocês vão colocar aqui duas xícaras de açúcar Uma Duas, tá? Certo Aí vocês vão mexer E vocês aí, alguém que se for diabético, pode fazer com... sem açúcar, né? E a gelatina light, no caso Certo Pra quem é diabético, que não pode, né? Uhum Com açúcar Certo Colocando aí as gelatinas Muito bem Agora eu vou levar ao fogo, tá? E vou fazer o docinho Tá Então a gente só vai mostrar ela iniciando e depois quando terminar a gente volta Vou dar uma misturadinha aqui nos ingredientes, tá? Agora eu vou ligar o fogo já, só pra dar uma misturadinha Certo Tá Tá bom, gente? Ó, fogo médio O docinho de vocês Eu vou mexendo aqui até desgrudar da panela Assim que desgrudar da panela, eu mexo por mais três minutinhos só Certo Certo Então quando tiver desgrudando da panela, a gente volta, né, Márcio? Isso, até mais, pessoal Até mais Ó, pessoal, já tá meio desgrudando a panela, tá vendo? O que desce assim, ó? Tá desgrudando o fundo da panela já, ó Sim Aí agora eu vou deixar só mais três minutinhos aqui, daqui a pouco eu já desligo, tá bom? Ok Tá mais Aqui, pessoal, já finalizei meu doce Agora eu vou colocar numa travessinha, tá bom? Untada com óleo Deixa eu desligar aqui, pronto Daqui a pouquinho eu volto, tá? Um minutinho só, gente Até mais Ó, pessoal, eu untei minha forminha aqui com óleo pra ficar mais fácil de soltar quando esfriar, tá bom? Certo Geralmente eu deixo de um dia pro outro, tá? E eu coloquei nessa travessinha que eu quero cortar bem bonitinho E também a gente tem que ter em casa açúcar cristal, tá bom? Isso, não esquece do açúcar cristal Porque a açúcar cristal vai ajudar, além de ficar bonitinho, vai ficar fácil pra depois cortando, né? Certo Vai ficar tipo docinho já cortadinho Aí quando chegar a visita é só pegar o docinho e dar depois o almoço, né? Hum, eu vejo a hora de eu passar pra minha degustação, hein, mais É Então a gente deixa assim, ó Certo Aí eu vou, depois de dar uma esfriadinha, eu vou colocar o plástico em cima só pra não, pra ficar legal, pra não ficar pelatas, né? Certo E aqui, ó, deixa eu inspirar um pouquinho assim Aí depois eu coloco o plástico em cima, tá? Pra proteger, pra não ficar com cheira de geladeira, de coisa de geladeira, tá bom? Pra um dia pro outro, mais Isso Em umas horas ficaria bom já, mas eu gosto de deixar de um dia pro outro Então tá aqui a receita, aí amanhã eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Eu vou desenformar e polvilhar com açúcar granulante, é... Cristal Cristal, isso Ok, então amanhã a gente volta, até mais pessoal Até mais Então, gente, já desenformei, agora eu vou cortar, tá bom? Cada um corta também que gosta, né? É bem macio, gente Bem macio Tem que colocar o açúcar cristal pra ficar melhor pra cortar, tá bom, pessoal? Na faca também vamos colocar O doce é uma delícia Quando vocês colocarem na geladeira Vocês dão um tempinho, tá? Pra desenformar Porque fica difícil um pouquinho, né? Que a geladeira, aquela grudando um pouquinho Eu vou colocar tudo aqui, depois eu mostro pra vocês quanto que rendeu, tá bom? Até mais Até mais Nossa, Mari, que bonito, hein? Isso, gente, que é uma delícia, ó Colocar o açúcar cristal por cima, tá? Certo Fica gostoso sem o açúcar cristal também O açúcar cristal, além de ficar bonito Ele é mais fácil de cortar na hora, tá? Muito bem, Mari Então, bora degustar, tá? Daqui a pouco a gente volta com a minha degustação Uma delícia, né? Vocês vão adorar esse doce de banana, pessoal Macio E com o açúcar cristalizado, fica com um sabor bem diferenciado Façam em casa, vocês vão adorar, pessoal Não consigo parar de comer Até mais pra finalizações Não é, Mari? Até mais Aí finalizamos aqui com o nosso doce de banana Com açúcar cristalizado Agradecendo desde já aos inscritos, aos não inscritos, tá? Compartilhe o nosso canal Dê o seu joinha Dê o seu like e o seu dislike Isso ajuda muito o fortalecimento do canal E o que é que você vai falar mesmo, Mari? Então, pessoal, obrigado, viu? Agradeço a todos os que visualizam Os que compartilham, os inscritos Que Deus abençoe a todos Façam receitas, vocês vão gostar, tá bom? Tchau, fiquem com Deus Ah, e não esquecendo que semana que vem Nós vamos fazer um prato especial Para a ceia de Natal, tá, pessoal? Aguarde que vai ser muito bacana E o que é que a gente tem para hoje, Cezinha? Que amor? Dá like Like pra quem? Dá like 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 Obrigado.